Eu Pensei Que o amor nunca tivesse fim Mas o destino mal não quis Que eu vivesse tão feliz Ontem Eu senti a paixão Por um alguém Hoje Vivo triste a sofrer Sem ter ninguém Eu pensei Que não existisse tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo tanta dor pra mim Ontem Eu senti a paixão Por um alguém Hoje Trazendo tanta dor pra mim Um, 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 um Obrigado.